Os meninos e o seu neném Pá, gordinho, serenho, pajé Meu Deus, meu Deus Que engraçado Nossa senhora, velho Que engraçado Bora, bora, bora Bota a pressão, papá Vem comigo Para os gurifas Entrei na rua dela com o caminhão carregado E o som da minha cabine tocando forró pesado E eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta por cima e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi, caiu na farra Três garrafas de vinho e ficou mal intencionada Foi no banheiro, do nada ela sumiu Subi no caminhão e nunca mais que ela me viu Na descida Tô sem freio Pra subir É no estilo verdureiro Na descida Vai começar o terceiro turno O SEAS é só pra macanudo Macanudo Vai começar o terceiro turno O SEAS é só pra macanudo Macanudo Estourado, bigão Bota pra acelerar Não deixa atrasar esse horário não, hein Bora, bora, bora acelerar Bota pra acelerar Bota pra acelerar Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto